Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai cantar a musiquinha da sopa dos bebês. Vamos lá? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? O que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem barilhão? Será que tem macarrão? Será que tem carinhão? É dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem carinhão? Será que tem bebê? Será que tem bebê? É dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem barilhão? Será que tem buraco? Será que tem chacana? Será que tem chacana? É um, é dois, é três!